Fala galera, matinho online, só mais com a análise do capítulo 322 do mangá de Boku no Hero E galera, dessa vez o capítulo foi marcado pelo pedido de desculpas do Bakugou E também pelo possível traidor da Wei Sim, ele está de volta, o traidor que muitas pessoas tinham esquecido E talvez ele tenha voltado, e talvez tenha sido descoberto a sua identidade Mas bom, falarei disso no decorrer do vídeo e vamos no começo do capítulo Onde começou Jaco Midoriya pensando Eu não devo segurar a mão dele, que é a mão do Ida Eu devo soltá-la, mas eu não consigo E nessa hora ele começa a lagrimar, começa a chorar E ali ele, cara, não consegue largar a mão do seu amigo Ele sabe, não, eu não posso ficar com eles Eles também virarão alvos Mas ele não tem forças para lutar sozinho Ele não tem forças para continuar sozinho E ele também entende isso E nessa hora, a Uraraka libera o seu poder E o Ida, junto com Midoriya, começam a despencar em direção à rua Só que na rua está o Kirishima E o Kirishima consegue segurar os dois E isso também mostra o quanto o Kirishima evoluiu Porque galera, sinceramente O Midoriya não é um cara leve O Ida, muito menos E os dois despencaram de uma altura enorme Ou seja, a força e o peso que eles vieram lá de cima É muito grande E mesmo assim, o Kirishima conseguiu Aparar os dois como se fosse nada Conseguiu muito tranquilo E depois, o Kirishima fez uma revelação Um tanto quanto legal galera Porque ele falou o seguinte Há algum tempo atrás, eu fiquei triste com uma notícia Um garoto da minha idade correu para salvar um amigo E não tinha nenhum poder especial envolvido Esse garoto era você, não é mesmo? Até porque, quem não se lembra Lá no começo da obra O Midoriya correu para salvar o Bakugou E também, para quem não se lembra No passado, o Kirishima ficou com medo E não foi salvar Ashido Ele ficou paralisado E nesse meio tempo Todos os alunos começam a chegar perto do Midoriya E a Ashido chega e fala Eu não quero perder mais ninguém Vamos todos juntos voltar para a escola E aí, o Midoriya fala Que quer voltar Mas que não pode Porque o Ei agora tem civis Ele não pode deixar os civis virarem alvos Até porque, ele sabe Que o Alphorone falou que ele é o alvo E que todo mundo perto dele Também vai ser afetado Apesar que, para mim Isso também é um grande plano Porque, sinceramente, galera Se o Alphorone quisesse Ele atacava o All Might Atacava a escola Atacava a mãe do Midoriya E assim, o Midoriya iria se entregar Muito tranquilamente O Midoriya, com toda a certeza Se sacrificaria pelos outros Isso é fato Mas agora, o Alphorone quer brincar com o Midoriya Ele quer que o Midoriya se desgaste até o final Até porque, outro plano que funcionaria muito bem Era ir com força total em cima do Midoriya O Midoriya sozinho não iria aguentar Isso também é fato Ele uma hora se cansaria O Midoriya, como de fato aconteceu Só que, como fosse várias pessoas Vários inimigos Não teria chance de resgate Mas, o Alphorone Por algum motivo Não quer isso Por algum motivo O Alphorone Quer brincar com o Midoriya Ele quer ver o Midoriya sofrendo Quer ver o Midoriya se arrastando na lama Quer ver o Midoriya perdendo a cabeça Literalmente É isso que o Alphorone quer E um pouco depois Chega o Bakugou E começa a falar com o Midoriya Perguntando se o Midoriya se lembra Do que ele falou pra ele Naquela luta contra o Shigaraki E o Midoriya falou que não lembrava mais Aí, o Bakugou começou a falar pra ele Todo o monólogo sobre As suas desculpas Ele falou O que eu falei pra você foi Pare de tentar vencer sozinho E nessa hora O meu corpo se jogou na sua frente Sem eu nem pensar E foi aí que eu senti Que precisava falar tudo E aí o Bakugou começou a explicar Que ele desprezava o Midoriya Porque o Midoriya não tinha Uma individualidade E mesmo assim Sempre parecia estar um passo à frente Ele atormentava o Midoriya Porque queria afastá-lo E queria se manter num pedestal E não queria ver a verdade Mas que a verdade Era que o próprio Bakugou Era um perdedor E quando ele entrou na Way Nada foi como ele esperava E cada vez mais Ele viu a força do Midoriya E viu quem o Midoriya era E inclusive Eu achei muito legal Esse quadro Porque Mostrou os dois Pequenos Mostrou os dois Na escola Mostrou os dois Ao entrar na Way E mostrou os dois Também como heróis E após isso O Bakugou Vai e fala A seguinte frase Que é uma frase Muito impactante Até porque Todos nós sabemos Como o Bakugou é Dizer isso Não vai mudar O que eu fiz Mas é do fundo Do meu coração Izuku Me desculpe Por tudo E nessa hora Ele baixa a cabeça Na frente de todos E Chama o Midoriya Pelo seu nome E não de Deku E galera Isso pode não parecer Mas é uma coisa Muito significativa O Bakugou De fato Se desculpou Depois de todos Esses anos Todo esse tempo E agora Pediu perdão E aí galera Ele merece Ou não merece O perdão do Midoriya Sinceramente galera Eu acredito Que o Bakugou Já mereça perdão Porque o personagem Em si Teve uma evolução Gigantesca Do começo Da obra pra cá E lógico Cada vez mais Ele para De diminuir As pessoas Ele para De ser aquele Cara estressado E irritado Com tudo Cada vez mais Tem parado Esse hábito dele E isso É uma coisa Muito boa E lógico Se ele Só fizesse Pedido de desculpa Não fizesse nada Eu ia achar Que não merecia Mas como Na última guerra Ele se sacrificou Entre aspas Levou o golpe Do Shigaraki Pelo Midoriya Acredito que sim Ele compensou Até porque Aquele golpe Podia ter matado O Bakugou Mas Ele foi lá E salvou o Midoriya Mesmo assim Como ele próprio Falou Ele nem pensou Duas vezes Em pular Na frente Do ataque E salvar o Midoriya Ou seja Galera De fato Acredito Que ele já merece O perdão E vocês O que acham Merece Ou não merece E com essa declaração O Midoriya Ficou completamente Surpreso E aí O Bakugou Continua falando Você Com o portador Do Ones For All Está fazendo o certo Seguindo os passos Do All Might Só Que você se perdeu No seu caminho Alguns muros São grandes demais Até para o próprio All Might O que você não puder fazer Nós vamos te ajudar A superar Para superar o All Might Vou garantir a sua segurança Dos civis Dos refugiados Eu vou vencer Salvando todo mundo E aí O Midoriya Começa a se arrepender Do que ele falou Para todo mundo Sobre Não conseguir acompanhá-lo E nessa hora Ele desmaia Nos braços Do Bakugou E quando ele acorda Ele já está Na frente da Uei E nessa hora A 13 Começa a falar Que basicamente Todos os civis Já estão nos abrigos Só quem sobrou São os vigilantes E a população Que se juntou Aos desordeiros Aos vilões E que o trabalho Que o Midoriya fez Acabou aliviando Para a polícia E também Para os outros heróis E nessa hora Mostra que de fato O Midoriya Seguiu seu caminho Egoísta Seguiu seu caminho Sem pensar nos outros Entre aspas Seguiu Mas Por causa disso Ele também ajudou Os outros Ele também conseguiu Ajudar a população Em geral O que é uma coisa Muito boa Só que ao chegar Na Uei Pasmem As pessoas Souberam Que o Midoriya É o alvo Do Shigaraki E começaram a protestar Para não deixar Ele entrar O que é óbvio Óbvio Se o cara É o alvo Do maior vilão Por que ele vem para cá Por que ele vai estar aqui Não Manda ele embora Manda ele ir para o vilão Acabou Eu não quero correr risco Por causa dele É isso Esse é o pensamento normal O pensamento De uma pessoa Com medo Ok Tudo tranquilo Tudo tranquilo Mas Quem foi que informou Que o Midoriya É o alvo Do Shigaraki Quem falou isso Para eles Quem deu essa informação Galera Lógico Que foi o traidor Lógico Agora quem é o traidor Quem possivelmente é Eu acredito Que seja O diretor Até porque O diretor É um rato Que ao sofrer Muitos experimentos De humanos Ele ficou assim Ou seja Ele tem motivo De sobra Para querer acabar Com a humanidade E ao ouvir tudo isso Lógico O Midori ficou um pouco triste Um pouco Decepcionado Mas ele já esperava Por isso Ele esperava Que o público Reagiria dessa forma Então Ele se vira E em silêncio Vai andando Para longe Só Que a Uraraka Chega Segura na sua mão E fala Que está tudo bem E aí Começa um balão De pensamento Que eu acredito Que seja da Uraraka E ela fala O seguinte O Ida E os outros Tornaram isso possível Bakugo Tornou isso possível Nós não vamos mais Soltar sua mão E deixar que te levem Porque Quando o herói Está sofrendo Quem é que o protege E o capítulo Terminou aqui E de fato galera Quem é que protege O herói Em sofrimento Porque o herói Protege os outros Mas não tem ninguém Para apoiar o herói Que no caso Seria o seu porto seguro A sua família Talvez Não sei O que vocês acham galera Quem protege o herói Quando ele está sofrendo Mas bom Basicamente Foi isso aí Se você gostou Deixe seu like Inscreva-se no canal Compra seus amigos E é isso galera Valeu Falou